E por pouco uma nova história de violência não acabou em tragédia, essa que eu acabei de citar foi no sábado à noite. Os bandidos, dois jovens de 18 anos, pegaram o táxi na avenida Afonso Pena. No caminho, anunciaram o assalto, abandonaram o motorista em um bairro afastado e foram cometer outros crimes com o veículo roubado. A polícia militar foi acionada. Houve perseguição e tiroteio. Cerca de 30 taxistas de várias regiões da cidade saíram em busca do táxi numa tentativa de ajudar os policiais. Veja agora em detalhes qual foi o desfecho dessa história. Na perseguição ao táxi roubado, a polícia disparou quatro tiros contra o carro. Um deles, que atingiu o vidro traseiro, por pouco não pegou na nuca do bandido que estava na direção. A bala parou no encosto de cabeça do banco de trás. Traumatizado com o assalto, o taxista não quer falar. O dono do táxi aceitou gravar entrevistas sem mostrar o rosto e contou como foi o assalto. Apareceram dois jovens, bem vestidos, com roupas e calçados de grife no ponto, solicitando uma corrida para o bairro Jardim Carioca, aqui na cidade. E chegando no meio do trajeto, abordaram o motorista com uma arma na cabeça, que era um assalto. Depois de abandonarem o taxista, os bandidos usaram o táxi roubado para cometer outros crimes. Eles tomaram o carro e saíram pela rua Avenida Tiradentes e realizaram um assalto numa conveniência e abordaram um jovem e também assaltaram ele. Os jovens, ambos com 18 anos, tinham boa aparência. Não despertavam suspeitas. Eles estavam bem vestidos, boa aparência, parecem pessoas de classe média alta, então não gerou nenhuma desconfiança mesmo. Toda a ação foi muito rápida, durou cerca de meia hora. Quando o taxista foi deixado na região do Trevo Imbiruçu pelos bandidos, ele ligou de um celular para uma pessoa que avisou a polícia e também o radiotáxi. Começou então uma perseguição. A polícia militar e cerca de 30 taxistas saíram em busca do táxi, que estava em poder dos bandidos. A perseguição só chegou ao fim, quando o pneu do carro estourou. Os dois foram presos. No dia 26 de agosto, o taxista Daniel Manuel Dudu, de 50 anos, foi morto com um tiro na cabeça, depois de fazer uma corrida para quatro jovens que saíam de um show. Um dos adolescentes, que já tem passagem por unidades de internação, teria se negado a pagar e disparou contra o taxista. Para quem trabalha com táxi, a onda de violência em Campo Grande tem explicação. Agora, com o relaxamento das prisões que ocorriam agora recentemente e com o uso de cartões nos ônibus, os bandidos agora estão migrando para o táxi. E com isso está tendo uma insegurança muito grande em relação ao trabalho do serviço de táxi. O curioso dessa história é que esses dois jovens que foram presos não tinham nenhuma passagem pela polícia até sábado à noite, quando assaltaram o taxista. Muito pelo contrário, no registro de ocorrências da Polícia Civil, eles apareciam apenas como vítimas de ladrões. Obrigado. Obrigado. Obrigado.